Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero e desejo que vocês estejam todos muito bem, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Crochê Mazu. Tenham em todos uma ótima quinta-feira, depois de duas semanas e mais alguns dias, sem estar postando vídeo, eu venho trazer para vocês aqui essa linda e mega produção, pessoal, que eu considero uma mega produção, porque eu produzi aqui cinco trilhos de mesa, pessoal. Aqui tem só quatro, porque o primeiro eu já vendi, não deu nem tempo de gravar para vocês, tá, meus amores? Mas eu relutei um pouquinho pouquinho, né, para estar fazendo esse modelo de trilho de mesa, mas quando eu fiz, eu fiquei apaixonada, pessoal. Relutei assim, porque eu achava que não ia ter saído aqui, mas eu fiz e o primeiro já vendi e agora eu trouxe aqui para vocês esses quatro maravilhosos aqui, né, como opção aí de cores, de combinação para estar fazendo, para venda, tá, meus amores? Então, eu vou mostrar o detalhe de cada um deles aqui para vocês. Pessoal, eu só não vou conseguir estar pesando as minhas peças, porque como eu fiquei essas duas semanas aí mais um pouquinho sem estar gravando, pessoal, eu não mexi na minha balança e quando eu fui ver ela não estava mais funcionando. Eu acredito que seja, né, a pilha dela, né, que acabou. Então, fui pegar agora para pesar as peças aqui para vocês e ela não está funcionando, tá? Então, eu vou ver se é a pilha ou se é outro problema, não sei, vou ver ainda e vamos ver se nos próximos vídeos ainda vou estar com a minha balancinha rosa ou vou ter que comprar outra, pessoal. Mas vamos ver, né? Deus abençoe que seja só as pilhas, né? Então, meus amores, eu vou mostrar para vocês aqui o detalhe de cada um desses trilhos aqui, tá bom? E vou estar medindo aqui com vocês, né, para vocês verem aí o tamanho que ficou. Gente, olha que coisa mais linda. Lindo, lindo, lindo. Eu já vou abrir aqui para vocês. Esse amarelinho aqui, saiu vídeo shorts aí no canal dele também, tá? Tá a coisa mais linda. Esse rosa, pessoal, né? O rosa bebê e o rosa magenta, muito lindo. E esse verde lindo aqui, pessoal, que é o verde bandeira, com detalhe branco aí da Margarida. E aqui nessa carreirinha, com um restinho que eu tinha aqui, pessoal, de um branco com brilho, tá, meus amores? Vou abrir as peças aqui para vocês verem aí direitinho como que ficam essas lindezas. Então, meus amores, deixa eu só arrumar cada um aqui e já venho mostrar para vocês com medidas, tá bom, meus amores? Até já. Olha aí, meus amores, que lindeza. Aqui, ó, do picôzinho até o outro picôzinho, pessoal, ficou aí com um metro e quinze, ó. Tá bem aqui em cima, pessoal, ó, o verdinho. Opa! Tá bem aqui em cima, ó. Tá? Então, um metro e quinze de belezura aí. O pessoal vai sair um pouquinho escuro, tá? Tô gravando aqui na minha cozinha e o dia tá bem nublado, então, começo da manhãzinha aí, tá? Tá um pouquinho escuro, tá, meus amores? Eu peço perdão pela iluminação. Mas esse verde tá muito lindo, gente, tá bom? Então, um metro e quinze aí ficou essa belezura. Agora, assim, para vocês aí, sem, né? Olha a margarida. Que linda que ficou. Aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, branquinho com brilho, tá bom, meus amores? Acho que é da Milano, não lembro agora. Acho que é da Milano esse branquinho que eu tinha. Mas era só um restinho, eu fiquei até com medo de não conseguir fazer essa carreirinha. Mas ainda fiz e sobrou só um restinho que eu acho que dá para fazer um miolinho de uma flor. Tá bom, meus amores? Então, ficou assim essa lindeza, ó. Agora eu vou colocar o próximo aqui para vocês. Olha aí, meus amores, o segundo trilho de mesa. Olha que lindo. Que lindo, pessoal. Então, como eu falei aqui, eu fiz o rosa bebê, o magenta. Aqui eu coloquei um mescladinho da marca B&B, pessoal, mas eu não lembro agora qual é a cor. Mas eu vou ver ali se eu acho ainda o saquinho dele. E deixo aí para vocês na descrição do vídeo. Ou coloco aqui na hora que eu for editar, tá bom? Mas ficou essa belezura. Aqui ficou a florzinha, ó. Nesse rosinha com azul, tá bom, meus amores? O tamanho dele, ó, pessoal, ficou um pouquinho maior que o outro. 1,17m, tá? O outro ficou 1,15m. Tá bom, meus amores? Olha aí que lindo. A largura aqui, pessoal, ficou 40, tá? E no outro ficou 39. Ficou um pouquinho mais estreito o verde, pessoal. Não sei se é tensão de ponto, porque a quantidade de carreiras aqui eu fiz igualzinho, tá? Um biquinho, eu fiz um biquinho simples mesmo. Para mim não precisar estar vendendo muito caro, porque as vendas começo de ano não é muito fácil. Então, eu fiz biquinho simples mesmo, de lequinho, tá bom, meus amores? Para vender aí, fácil. E já, já no final do vídeo eu vou falar por quanto eu vou estar vendendo essas belezinhas aqui. Então, agora eu vou tirar aqui para vocês verem bem direitinho. Aí. Olha só, meus amores, que lindeza, né? Então, agora vamos para o próximo. Olha aí, pessoal, a próxima belezura. Olha que lindo, gente, que ficou esse amarelo. Amarelo com marrom, né? Usei aqui o girassol, ó. Tá bom? Só que esse aqui eu falo girassol, pessoal, que é o da Baby, mas eu não sei a cor exata dele. Mas é uma mescla aí de amarelo clarinho com o amarelo mais forte, né? E o marrom, tá bom? Perfeito. Aqui na florzinha eu usei o caravela. Muito lindo também. Pessoal, vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui ficou do mesmo tamanho que o rosa. Ele ficou 1,17m também, tá? Essa lindeza. Vou mostrar aqui para vocês que eu falei que tinha ficado 40 de largura aqui. Mas depois eu medi de novo o rosa. O verde ficou com 40 aqui de largura. O rosa ficou 42. E esse aqui eu vou mostrar para vocês agora também a largura que ficou aqui. Só um minutinho, pessoal. Olha aqui, meus amores. Tá bem aqui, ó. Então, ele deu 42 esse aqui. E o rosa também deu 42, tá? Eu falei 40, mas eu pensei que estava... Eu tinha, quando eu medi, tinha dado 40, mas não. Deu 42 também, tá, pessoal? Perdoa a mazua aí. Falou errado, tá? O verde, então, aqui na largura deu 40. E os outros dois, né? E os outros dois, né? O rosa e esse amarelo, deu 42 centímetros, tá, meus amores? Olha aí, que lindo. Tá bom? Então, agora vamos para o próximo, né? Ah, pessoal. Antes, aqui eu usei amarelo BB, tá bom? Da Euroma, fio 6. Né? O caravela, esse verdinho aqui, que eu chamo de verdinho militar. Da marca BB. E aqui, uma carreirinha aqui com esse girassol. E no biquinho também de leque, o mesmo que eu usei aqui, tá? O girassol. Tá, meus amores? E ficou essa lindeza. Agora sim, vamos para o próximo. Gente, olha que perfeição. Esse aqui foi o que mais chamou atenção aí, né? Pelas cores. Olha que lindo. Com certeza, isso aqui vai vender muito rápido, pessoal. Lindo, lindo demais. Usei o antúrio, verdinho militar da BB. Aqui eu usei branco, pessoal. Depois vim com uma carreirinha de caramelo. Três no vermelho, tá bom? Tudo marca BB aqui, pessoal. Mais uma de caramelo. E depois fiz o biquinho. Nesse mescladinho aqui. Que é um mescladinho que eu tinha da Milano, tá, meus amores? Eu até achei que não ia ficar muito bom, porque eu queria a mesclinha por causa do marrom, né? Pensei que não ia ficar muito bom por causa que aqui é caramelo. Mas aí o meu marido falou, não, coloca que vai, fica bom. E não é que deu certo, pessoal? Olha, ficou lindo demais. Vocês concordam comigo, pessoal, que ficou muito lindo? Deixa pra mim aí nos comentários o que vocês acharam, se deu certo. Eu confesso que eu amei. Tá bom, pessoal? Mas claro, né, que gosto a gente não discute. Então, pode ser que tenha alguém aí que discorde, né? Mas eu amei, meus amores. Então, se vocês... Se alguém aí achar que não combinou, pode pôr nos comentários também. Eu vou querer saber, tá bom, pessoal? E quem gostou, também gosta e já aproveita e deixa o joinha aí pra mazul, tá bom, pessoal? O que vocês acharam aí da minha mega produção de trilhos, pessoal? Que eu tô encantada com eles. E aqui, pessoal, é fio 8, pessoal. Eu jurava que esse branco que eu tinha era fio 6. Depois eu fui ver era fio 8. Então, aqui é tudo fio 8, tá? Só a mesclinha aqui que é fio 6, né? Que todos os mescladinhos, os multicolas são fio 6, tá bom? Então, vamos medir aqui, né? Que eu já tava esquecendo, ó. Esse daqui ficou com... Esse aqui ficou mais largo, né, pessoal? Porque ele é fio 8. Então, ele ficou com 40... 44, ó, pessoal, aqui, ó. Tá? 44 centímetros. Eu vou pôr aqui rapidinho pra gente ver o comprimento. Se ele ficou a mesma coisa dos outros. Olha aí, pessoal. No comprimento ele ficou a mesma coisa, ó. Deixa eu ver. Não, gente. Passou bastante. Meu Deus! Eu disse que é a mesma coisa, né? Viajando a maionese. Ser fio 8 não tem como ficar a mesma coisa, né, mazul? Então, vamos ver direitinho aqui, ó. Os outros ficaram 1,17m, né? Tinha parado aqui. Olha só, pessoal. Deu uma boa diferença. Por ser fio 8. E esse aqui ficou com 1,27m. Olha aqui, meus amores, ó. Picozinho aqui embaixo, ó. 1,27m, pessoal. Nossa, esse aqui não tem como vender no mesmo valor, né? Ele é um pouquinho maior. Vamos ter que vender um pouquinho mais caro. Então, pessoal. Esse daqui eu vou estar vendendo ele por 90 reais, né? Porque eu acabei de descobrir que ele ficou bem maiorzinho. Então, eu vou vender ele por 90 reais, pessoal, tá bom? É o preço, assim, que eu acho justo aqui. Consigo estar vendendo aqui. Tá, meus amores? Esses uns que ficaram aqui um pouquinho menor... Eu vou estar vendendo eles, pessoal, pelo valor de 80 reais, tá bom? 80, 85, dependendo aí a forma de pagamento que a pessoa escolher também. Se for no cartão, fica 85 reais. Se for à vista, no Pix, né? Aí, vou fazer por uns 80 reais, tá bom, meus amores? Vou estar deixando pra vocês aí uma fotinho bem simples, pessoal. Que eu consegui tirar muito rapidinho antes de entregar o meu primeiro trilho de mesa. Que foi o primeiro que eu fiz. E já vendeu, pessoal. Eu mostrei pra uma pessoa e ela já ficou com ele. Não deu tempo nem de gravar pra vocês. Então, eu vou deixar passando aqui a fotinho dele. Se vocês nem reparem, porque é uma foto muito simples. A pessoa pra que eu mostrei também é uma pessoa que eu já conheço aí há um bom tempo. Então, eu não preciso estar fazendo aquelas fotos maravilhosas, né? Ela viu a foto ali mesmo, simplesinha, e já gostou. E já ficou com ele. Então, aí também, como eu tava sem tempo pra estar gravando, né? Ela já pegou aí a peça dela e levou, tá bom, meus amores? Então, não deu tempo de gravar. Mas fica pra vocês aí, né? Essas belezuras aqui, tá bom? E eu espero de coração que vocês tenham gostado. Vou deixar umas fotinhos deles aí. De cada um deles passando aí pra vocês. Um mini vídeo aí rapidinho no final. Pra vocês estarem vendo cada um deles bem detalhado, tá, meus amores? E se você gostou, né? Deixa aí seu joinha pra mazu. Se você é novo, tá chegando agora aqui no canal. Seja muito bem-vindo. Ajuda mazu aí, tá bom? Deixando a sua inscrição. Deixando o seu sininho ativado em todas aí. Pra você tá vendo aí as próximas produções que estão vindo, pessoal, por aí. Tenho mais coisas bonitas pra tá mostrando pra vocês. Que eu espero que ajudem e inspirem aí, né? A todas as artesãs, tá bom, meus amores? Então, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E gratidão sempre, pessoal. Tchau! Tchau!